Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro Nas coisas que eu tive que passar O deserto me fez chorar Mas meu Deus me fez chegar até aqui Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui Meu Deus é forte e temível na falha E o seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar O meu Deus resgata o soldado ferido O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui A tempestade forte me pegou A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui E por isso estou aqui Meu Deus é forte e temível na falha E o seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar O meu Deus me levantou O meu Deus resgata o soldado ferido O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar E eu não temerei o mal Pois sei que estás comigo E o meu esconderijo está nos braços do meu Pai E eu não temerei o mal Pois sei que estás, estás comigo O meu esconderijo está nos braços do meu Pai Meu Pai É forte e temível na falha O seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar O meu Deus resgata o soldado ferido O seu grande amor infinito Ele é especialista O meu Deus resgatar O meu Deus é forte e temível na falha O seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar O meu Deus resgatar o soldado ferido E o seu grande amor ultrapassa O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar O meu Deus resgatar o soldado ferido O meu Deus resgatar o seu grande amor ultrapassa O meu Deus resgatar o meu Deus O meu Deus resgatar o soldado ferido O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar Você pode sair daqui totalmente restaurado Te amo, Bruna Obrigado, Bruna Te amo, 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 Bruna Legenda Adriana Zanotto